Dajahal, hoje a gente vai falar sobre como entrar em contato com um fornecedor chinês. Se você tem dúvidas sobre esse tema, então fica comigo nesse vídeo. Tem uma coisa que as pessoas me perguntam bastante, né? Então, Tatiana, você que já morou lá há mais de 10 anos, quais são lidando com chineses em negócios, né? Como eu posso abordá-lo para fazer uma negociação? Eu preciso tomar cuidado com alguma coisa que eu vou falar? Eu preciso fazer uma introdução grande da minha empresa? Como é que funciona? Eles são muito formais? Eles são muito informais? Qual que é o caminho, o melhor caminho para ter um primeiro contato com um fornecedor? E a verdade é que não tem, assim, muito segredo, né? Diferente da Coreia do Sul, dos japoneses, né? Que você tem que se apresentar, né? E mandar, geralmente, uma introdução na sua empresa, explicar quem é você, qual é a sua intenção naquele país, e etc. O chinês, ele é bastante straightforward, bastante direto. Tem vários motivos, né? Do porquê eu explicaria isso. Mas um deles, e bem, assim, simples de explicar, é que você, assim como tantas outras pessoas que têm acesso a plataformas, né, de Global Sources, Alibaba, Made in China, enfim. A gente, assim como a gente envia alguma pergunta para o fornecedor, ele recebe centenas, às vezes, de perguntas do mundo inteiro. Centenas de inquiries sobre o produto que ele está vendendo. Então, se ele for realmente pesquisar, abrir o site, entender tudo isso, né? Ele não tem, mal tem tempo de fazer as cotações, né? De terminar as suas cotações num dia. Então, essa é uma das explicações, né? A outra explicação é que o chinês, ele vai até em feiras, né? Eu percebo que eu vou, eu faço bastante intérprete em feiras, né? Então, o empresário brasileiro, ele chega falando, ah, eu sou tal empresa, a gente fica no Nordeste do Brasil, a gente tem uma fatia de mercado que representa 70% do Nordeste. Enfim, ele fica, assim, horas explicando. E o chinês só vira para ele e fala, e aí, qual que é a quantidade que ele vai querer? E é bem isso mesmo, né? O chinês, ele está mais preocupado em saber o que você quer, as especificações do produto, né? De saber se é exatamente aquilo que você está precisando mesmo. E ele vai querer saber a quantidade, para ver se ele vai ter interesse de fornecer esse produto para você. Então, se eu fosse mandar um e-mail para um fornecedor chinês, né? Um primeiro contato, eu começaria dessa forma. Ao invés de você falar que você é o dono da empresa, que você é o CEO, isso não vai te dar tanta credibilidade assim. Porque em empresas grandes que têm CEOs, né? Você, normalmente, teria uma pessoa apenas de compras internacionais. Então, por que o CEO está fazendo uma compra internacional, né? Não faz muito sentido. Então, o ideal é que você fale que você é um purchase manager, que você é um gerente de compras. Olá, senhor Lee. Eu sou o gerente de compras, o purchase manager, da empresa tal, pode se identificar, do Brasil, da região tal. É importante falar mais ou menos a região, porque tem fornecedores que têm contrato de exclusividade com algumas regiões do Brasil. Então, se você trabalha com esse tipo de produto, que pode ser que já tenha, né, esse produto no Brasil, então é importante que você fale mais ou menos a sua região. E logo depois, eu diria que, ah, eu já importo da China há tantos anos, ou nós já importamos da China outros produtos, mas esse não ainda. Mas eu não diria que eu não importo ainda. não é que você vai mentir, mas você só não vai falar exatamente essa informação, né? Então, ao invés de falar, ah, eu não importo, você pode falar, eu já lido com esse produto no Brasil e compro de importadores há tantos anos. Então, é bem legal, né, você só saber posicionar melhor a sua linha de raciocínio. E logo depois, você já pode entrar nas especificações do produto. Se você já tem o link do Alibaba, que você gostou do produto, ou se você já tem um próprio catálogo seu, com todas as especificações, e quer perguntar se aquele fornecedor tem, né, essas especificações, você já pode mandar. Enfim, você já pode começar com a negociação em si. Se o chinês tiver o que você tem, ele vai responder muito prontamente esse seu e-mail, e já vai falar que ele tem, e já vai querer mandar invoice, e já vai querer caminhar para um fechamento da negociação. Ao passo que, se ele não tiver o produto que você quer exatamente, pode ser que ele dê várias voltas antes de te dispensar, porque você é um potencial cliente, né? Então, ele vai tentar primeiro falar que ele pode fazer exatamente como você quer, ele pode fazer um produto OEM, que é um produto exclusivo seu, da sua marca, que ele pode fazer um produto com as suas especificações, mas não necessariamente ele tem aquela solução pronta. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Tudo aquilo que o fornecedor já tem o molde pronto, já tem o projeto, já tem experiência, é preferível do que aquilo que ele vai tentar fazer de novidade, né? Principalmente quando são coisas, assim, completamente diferentes. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que ficar um pouco preocupada com o chinês. Mas em termos, assim, culturais, na cultura de negócios do chinês, existem algumas regras de ouro, né? De negócios com a China. Uma delas, a primeira delas, na verdade, é que na China tudo é possível. E a segunda delas é que na China não é nada fácil. Então, de alguma forma, o chinês vai fazer aquilo ser possível, mas não necessariamente. Vai ser um caminho fácil, né? Mas de alguma forma, talvez, se ele tiver interesse aí em te fornecer, ele vai tentar te dar as opções. E é isso. Isso é o suficiente pra você entrar em contato com o seu fornecedor chinês. Se você tem dúvidas sobre esse tema, escreva aqui pra mim ou sugira outros temas de vídeo pra gente poder ir sanando essas questões, essas dúvidas pra você. Por favor, deem um like nesse vídeo, comentem aqui embaixo e sigam o canal da China Link no YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo. E aí Obrigado.